Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 26 de janeiro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Timóteo e São Tito, bispos. Timóteo, um santo muito antigo, venerado há muitos e muitos séculos, ele morreu no ano de 97. Timóteo era o braço direito do apóstolo São Paulo, seu grande amigo e companheiro, sendo considerado ao lado do mestre como o primeiro e corajoso pregador do cristianismo. Quase sempre evangelizavam juntos, mas por várias vezes Paulo o mandou como representante em quase todos os lugares importantes daquela época, enquanto ele próprio abria novos caminhos. Timóteo nasceu em Listra, na Ásia. Seu pai era grego e pagão, a mãe se chamava Eunice e era judia. Foi educado dentro do judaísmo, assim quando o apóstolo Paulo esteve naquela cidade, tanto sua avó, mãe e ele próprio, então com 20 anos, se converteram. A partir daí, Timóteo decidiu que o seguiria e nunca mais se afastou do santo apóstolo. Fiel colaborador de Paulo, o acompanhou em suas viagens a Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto, Éfeso e Roma. Exceto quando ele enviava para algumas missões nas igrejas que tinha fundado, com o objetivo de corrigir erros e manter a paz, como fez em Tessalônica. Porém, que ninguém despreze a tua jovem idade? Lhe escreveu Paulo, na primeira das duas cartas pessoais. E aos cristãos de Corinto, o apresenta assim. Este lhes mando Timóteo, meu filho dileto e fiel no Senhor, manterá em suas memórias os caminhos que lhes ensinei. Na Palestina, o apóstolo ficou preso durante dois anos e tudo indica que Timóteo foi seu companheiro nessa situação também. Mas ao final desse período, ele foi colocado em liberdade enquanto Paulo era levado para Roma. Quando Paulo retornou por volta do ano 66, Timóteo era bispo de Éfeso e com este cargo foi nomeado pelo apóstolo para liderar a igreja da Ásia Menor. As epístolas de São Paulo, a ele endereçadas, elas viraram pura literatura cristã e se tornaram documentos preciosos de todos os tempos, como leme e bússola para a igreja. Mas a sua morte nos mostra muito bem o que era ser cristão e apóstolo naquela época. Durante uma grande festa, onde era adorada a deusa Diana, Timóteo se colocou no centro dos pagãos e, tentando convertê-los, iniciou um severo discurso, criticando e repreendendo o culto herege. Como resposta, os pagãos o mataram apedradas e pauladas. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, estando de novo na prisão, à espera de sua morte. Diz ele, procure vir para junto de mim. Muitos de fato o haviam abandonado. O fiel Tito estava na Dalmácia. O frio fazia sofrer e ele recomenda a Timóteo, traga-me o manto e deixe em trode. Tito foi o segundo grande colaborador de Paulo. Provinha do paganismo. Foi convertido e batizado por Paulo. No ano 49 já estava com Paulo em Jerusalém para entregar a importante missão de uma coleta em favor dos cristãos pobres. Meu companheiro e colaborador, como escreveu o apóstolo na segunda carta aos Coríntios. Companheiro dos momentos importantes, como a famosa reunião do concílio de Jerusalém, que tratou da necessidade de renovação e diversificação dos ritos devido à evangelização no mundo pagão, Tito, porém, foi também um mediador persuasivo e entusiasmou Paulo, resolvendo uma grave crise entre ele e os Coríntios. Entre os anos de 64 e 65, tendo sido libertado da prisão romana, o apóstolo Paulo foi com ele para a ilha de Creta, onde fundou uma comunidade cristã que confiou a Tito. Mais tarde, visitou a Paulo em Nilópolis, voltou novamente à ilha de Creta, onde recebeu uma carta do próprio mestre Paulo, que figura entre os livros sagrados. Depois, retornou a Roma para se avistar com o apóstolo, que o mandou provavelmente a evangelizar a Dalmácia, onde seu culto ainda hoje é intenso. Segundo a tradição mais antiga, Tito permaneceu como bispo de Creta até a sua morte, que ocorreu em idade avançada, por causa natural e não por martírio. Ele teria conservado a virgindade até a morte. São Paulo chama repetidamente meu companheiro e colaborador. E na segunda carta aos Coríntios, no momento de especial amargura diz, Deus me consolou com a chegada de Tito. As três cartas escritas pelo apóstolo Paulo a esses dois discípulos têm alto valor pelo conteúdo exclusivamente pastoral, de tal modo que podem ser consideradas como o primeiro guia pastoral dos bispos de todos os tempos. São Timóteo e São Tito, rogai por nós. Que o o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.